olá pessoal como prometido vim fazer a parte 2 do tour aqui na minha onde eu moro e eu vim começar pelo riozinho que na verdade chamam de sanga alguns aqui ele não é muito grande tem algumas partes que são mais fundas outras são bem rasinhas como eu vim com as crianças estão na parte mais rasa costumamos sentar ali naquelas pedras até deitamos de vez em quando essa é a parte que eu mais gosto daqui onde eu moro pessoal agora eu vou mostrar as orquídeas nativas que tem aqui ó espero que a luz esteja boa e ali ó a gente já tem aquele oncídio e a oncídio e ó pessoal estão mais aqui ó tem bastante tem alguns ripsares também ali ó mas ó os oncídios pups vamos ver se a gente encontra um no chão por causa das chuvas sempre cai né então ó aqui ó tem mais ó nessa árvore então ali ó pessoal olha quantos oncídios tem ali na árvore ó então como eu falei que era um oncídios púbis não é é o oncídio púmulo né ele é bem pequenininho as florzinhas ó tem bastante ó essa árvore tem mais ripsares daquele lá ó ó e tá legal achar as plantinhas aqui na no riozinho né quer ver vou mostrar uma que eu achei uma gracinha olha olha essa plantinha olha essa plantinha que bonitinha aí tem samambaias ó bastante variedades de samambaias olha mais oncídios púbis né ó tem umas avencas ali embaixo bem assim na lateral tem umas avencas ali tem chachim agora vou mostrar outro oncídio né que é o oncídio púbis mesmo lá estão os oncídios púbis né olha a variedade é diferente olha tá bem lá no alto e antigamente tinha mais aqui assim mais perto mas muitas árvores caíram né e também muitos levaram mudinhas também daí não tem tantas assim mas lá no alto tem bastante olha olha ali ó nessa outra árvore também encontrei mais umas e aí e aí e aí e aqui era para ser o açude mas eles é eles ainda não quiseram ajeitar mas é um projeto né então um dia um dia sai esse açude né então vamos voltar lá no rio que é outra parte né ó e aqui a gente costumava sentar sabe daí pegava quando tava bem cheio né a gente pegava altos altos bagre né é até vou deixar uma foto minha com peixe que eu peguei aqui e foi bem aqui mesmo é então é ó pessoal eu vim buscar aqui ó é pijuca que é pauzinho podre né para mim também plantar algumas orquídeas terrestre e mais algumas outras plantas e também vim buscar essas pedrinhas aqui que eu gostei muito de plantar minhas catleias nela depois eu mostro algumas para você ver se que essas pedrinhas de rio dá super certo e achei aqui ó um pé de limão ó e vou levar alguns né porque vou começar a tomar limão de novo em jejum né porque só esse ano acho que eu peguei umas 4 ou 5 gripe eu não sei se vocês estão vendo a minha voz está meio diferente né é por conta da gripe aqui no Paraná fez muito frio né e essa às vezes fica calor e frio ao mesmo tempo e daí dá essa daí a imunidade está baixa e a gente pega a gripe então é bom tomar limão né eu vou descer ali agora para pegar mais pedrinhas aí ali tem umas galinhas né tem mais aí aqui tem mais algumas galinhas ali tem uma abelhinha sem ferrão e aí e aí aqui tem algumas galinhas ó e essa com pintinhos que aqui é casa delas e aqui tá um um casal de pato que eu quase perdi todos meus patos que veio uma cadeirinha é me seguindo né e ela pegou e matou os patinhos e aqui ó tem bastante galinhas aqui também olha o fralho que eu peguei ali e esse pássaro aqui ó então lá ó aqui nós estamos no chiqueirão e lá tem ó várias caixinhas de abelha também aí aqui no sítio tem esses é só esses daqui né ó e tem aquele outro ali e aquele outro que eu mostrei antes tem mais galinhas aqui ó e agora nós vamos entrar no chiqueirão do porco bom entramos aqui né tem capacidade para bastante porcos mas não tem não tem tantos assim acho meio assustador vim aqui sozinho aqui estão eles ó tem dois aqui vamos ver se tem mais acho que não então entrei aqui para mostrar minhas plantações de pitaia né até mostrei umas com flor até até pude até colher algumas olha essa daqui tá bem bonita olha e tem mais lá e tem mais aqui sorte que não sofreram né com a geada e com o frio olha 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 essa que linda e também bonita que é o parreiral era o parreiral de uva né agora não tem muitos tem mais amorinho aqui mais pitangas tem mais espécie de pitanga aqui ó esse daqui não é o capim limão esse é a citronela é para fazer é bom citronela né faz dos insetos e mostrar aqui as as orquídeas também que tá tá bonito aqui também a flor de natal também né que é eu forbe e aqui vou finalizar com a pequena horta ó tem tem algumas coisas plantadas ó então pessoal espero que vocês tenham gostado deixe que like que é adubo para o meu canal compartilha com quem gosta de de rosa de rosa de sítio tá e beijos da Cris até o próximo vídeo tchau vem bichinho vem ó vem Mãe vem cá Vem cá Para com gado